Esse é o Juan Capsu e nós vamos falar sobre o boicote à BIS. A BIS decidiu patrocinar o Felipe Neto. O Felipe Neto colocou de forma muito ostensiva que está sendo patrocinado pela BIS e parece que começou um movimento muito forte de boicote. Muitas pessoas estão boicotando a BIS, inclusive eu estou fazendo isso. O que eu pretendo com isso? A gente pretende que a BIS quebre, acabe, coisa e tal, não sei o que é lá? Não sei, mas pelo menos mandar um recado para o pessoal, né? Vamos entender o que está acontecendo e vamos entender o karma desse pessoal da esquerda que, lembra, esse negócio de boicote, quem começou foram eles, né? E a esquerda vai se dar muito mal nisso daí. Eu vou explicar para vocês por quê. Essa notícia foi sugerida por Não Era Amor, Era Cilada, O Império da Picanha Contra-Ataca e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia lá no visãolibertaria.com Se você quiser sugerir notícias para a gente falar aqui também é só ir lá, visãolibertaria.com cadastrar seu usuário e fornecer sua sugestão ali, né? Pois bem, obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Esse negócio de boicote começou com a esquerda. A esquerda, lembra o Sleeping Giants? Pedindo para grandes empresas não patrocinarem sites de direita ou pessoas que tinham opinião mais conservadora e coisa e tal. E no primeiro momento as impressas acharam que não, se a esquerda está pedindo, temos que obedecer e coisa e tal. E realmente foi uma onda muito forte de cancelamento de pessoal para a direita. Isso dói, boicote dói no final das contas, né? Mas eu avisei isso na época. Eu falei, olha só, esse tipo de coisa não tem futuro enquanto arma como a esquerda está usando. O cancelamento é uma ferramenta libertária, o boicote é uma ferramenta libertária, mas a esquerda vai se ferrar nessa história porque no final das contas o que dira é em torno de população. E o pessoal de direita é maioria no Brasil e principalmente é maioria consumidora no Brasil, né? A esquerda tem muita gente na faixa etária do pessoal muito velhinho e no pessoal muito jovem que não tem dinheiro que são faixas que não consomem tanto assim. Quem consome o grosso do pessoal é o pessoal que trabalha, é o pessoal da direita e, portanto, acaba sendo doloroso para as empresas isso daí. A esquerda, mais uma vez, começou uma briga que vai perder. Mesma coisa nas redes sociais, né? O que eu falei para vocês, o pessoal da esquerda fica chorando que não tem capacidade nas redes sociais e coisa e tal. Não. Quem começou a usar a rede social para a política foi a esquerda. O Mavi surgiu muito antes dos grupos de direita, libertários e coisa e tal. Mas aquele negócio, os grupos de direita hoje em dia dominam a internet. E vai ser a mesma coisa com o boicote. O pessoal está apavorado com o efeito Bud Light, né? Bom, o que está acontecendo aqui? Há algum tempo já o Felipe Neto estava reclamando que ele virou tóxico. E virou mesmo. Virou mesmo. Por quê? Porque o cara abraçou o Lula, botou o ditador, botou essa porcaria desse ladrão corrupto na presidência da república. Ele foi um dos caras que botou a cara na frente ali, ó. Isso, vou eleger o Lula, vou eleger um corrupto. Vou botar um ladrão na presidência do Brasil. Ele achou que o pessoal ia gostar disso? Onde é que a gente tirou essa ideia? A minha visão é que ele caiu no papinho da elite aristocrática socialista brasileira. Achou que é todo mundo amigo dele. O pessoal, olha, essa elite socialista brasileira é cão comendo cão, meu amigo. Ninguém gosta de ninguém ali, não. Ainda mais chegou ele, que é um cara novato, é um novo rico. É um cara que tem influência, mas não tem uma posição aristocrática. Não tem sangue azul ali nessa elite aristocrática. O pessoal mascou ele. Quando não precisou mais, cuspiu o cara. E é isso que ele tá na situação agora. Agora ele percebeu que ele virou uma figura tóxica pra anunciante. Ninguém quer anunciar com ele. Ele falou que não sei o que lá, que absurdo. E a culpa é dos bolsonaristas. Não, meu amigo. A culpa é sua, que tomou a decisão de ficar do lado errado, ficar dessa elite tóxica socialista brasileira, que essa aristocracia, que parece sua amiga, que parece defender o bem, mas não, meu amigo. Esse pessoal é o pior pessoal que existe. Se ele tivesse defendido o Bolsonaro, tivesse feito a boa luta, ou pelo menos tivesse ficado neutro nessa história, pode ser que ele tivesse mais uma sobrevida muito grande, um sucesso muito grande. O Felipe Neto é um cara muito capaz. Ele tem uma capacidade de comunicação muito boa. Tem realmente um talento natural. Errou feio do ponto de vista de estratégia por confiar nessa elite aristocrática. O Felipe Neto ficou, se sentiu prestigiado. Teve entrevista, ele fez live com os ministros do Supremo e coisa e tal, com o pessoal das altas escalas da nação, os altos esquerdistas da nação. Só que esse pessoal, meu amigo, é a aristocracia. Se você não faz parte da turminha do sangue azul ali, meu amigo, você vai ser mastigado e cuspido fora. Não tem lugar pra você ali, não. Enfim, aí, por algum motivo, aparentemente a BIS resolveu patrocinar o Felipe Neto. Achou que seria uma boa ideia patrocinar o Felipe Neto. E olha, eu vou te falar um negócio. Do ponto de vista de negócio da BIS, faz até algum sentido, porque é o que eu falo pra vocês. A BIS é um biscoito barato, né? É ruim, barato. E isso é o tipo de coisa que realmente vende pro pessoal de classe mais baixa, vende pro pessoal que não tá nem aí, juventude, come muito BIS e coisa e tal. Então, de repente, tá até alinhado ao público da esquerda. Talvez tenha sido uma decisão da BIS que tenha alguma lógica comercial. É o que eu falei pra vocês. A partir de agora, depois que começou essa onda de cancelamentos, tanto lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no mundo todo, agora toda marca vai ter que se preocupar com isso. Ou eu vou escolher um lado e morrer com esse lado, abraçar esse lado, e esse vai ser o meu lado, e ponto final. Ou eu vou tentar ficar o mais neutro possível, não vou querer anunciar de jeito nenhum e coisa e tal, não vou querer entrar nesse negócio de jeito nenhum. Por quê? É a maneira que ele tem de continuar vivo no mercado. Se você, na internet, você anunciar com qualquer lado político, tanto com a direita quanto a esquerda, te dá muita visibilidade. Você ganha muita visibilidade, você ganha muito alcance e coisa e tal, mas é aquele negócio. Você vai ganhar o ódio do outro lado. Então, pode ser que faça sentido, pode ser que o pessoal da bis, lá do marketing da bis, tenha feito as contas e falasse, pô, nosso produto é uma merda mesmo, uma porcaria que não tem gosto de nada. Então, vamos nessa do Felipe Neto, que a gente ganha o ódio da direita, mas o pessoal da esquerda vai adorar a bis e vai comprar a bis pra caramba, e pronto. É uma decisão que é perfeitamente razoável pra uma marca. Eu não sei se foi isso que eles discutiram lá no departamento de marketing, mas me parece que é uma coisa razoável. Por outro lado, pode ter sido sem querer. Tem gente falando aqui, olha só o que tá acontecendo aqui, né? Aqui, o Ash falando que a bis contratou o Felipe Neto, ou assim o Felipe Neto disse, porque você vai ver que a Melendez, que é a produtora da bis, tá dizendo que, aliás, a Melendez, presta atenção, hein? A marca é lacta. O boicote tem que ser a lacta como um todo. A Melendez agora tá querendo aparecer, justamente pra dizer, não, é só o bis, é só o bis, não boicotem o resto da lacta, é só o bis e coisa e tal. Enfim, mas eles fizeram um negócio aqui, que foi o seguinte, eles estão dizendo, eles próprios disseram que não, que não contrataram o Felipe Neto, não, foi dentro do contexto de uma visita dele no PodPá. Vamos entender isso daqui, né? Então, olha só, a bis anunciou na quinta-feira um patrocínio com o influenciador Felipe Neto. Voltou atrás, tá? Eles avisaram no dia 12 que tinha patrocínio, fizeram um monte de post falando do Felipe Neto, depois pararam. De repente, quando começou a vir o boicote, eles pararam completamente. Eu acho que o pessoal se arrependeu. Não tenho certeza, porque é o que eu falei, se foi uma decisão de negócio deles, é beleza, né? É uma decisão que as marcas podem fazer, as empresas podem chegar à conclusão de que é uma boa, vou me abraçar com a esquerda aqui e deixo o pessoal da direita fazer boicote e eu vou vender só para a esquerda. É perfeitamente razoável. Enfim, aí, mas deu alguma coisa errada, porque o pessoal voltou atrás, teve um monte de voltação atrás aqui. Alguma coisa certamente aconteceu, né? Aqui está o público reagindo essa coisa, subiu a hashtag bisnuncamais e não sei o que lá, ficou no trend, aliás, acho que está no trendtopics do Twitter agora. Aqui, bisnuncamais, trending com o Felipe Neto. Nesse momento, está no trendtopics. E aí, deu o que tinha que dar, o que era previsível, né? O Felipe Neto é um cara que ficou marcado como defensor de ladrão corrupto, elegeu o Lula, foi uma das pessoas que foi lá, botou a cara, a tapa para eleger um corrupto para a presidência do Brasil. Evidentemente que a maior parte dos brasileiros não gosta disso. E é o que eu falo para vocês, né? Eu não sei como é que esse corrupto chegou lá na presidência, porque realmente o público de direita é muito maior do que o público de esquerda, você vê isso na internet, certamente, e de forma geral também no público como um todo, você vê isso. Lá nos Estados Unidos, a campanha contra a Bud Light fez muita força, teve muita força por lá, né? Enfim, não sei se vai ter tanta força aqui para o bispo, porque como eu falei para vocês, o bispo faz algum sentido eles irem por esse caminho, porque realmente é um produto barato, é um produto porcaria, é uma coisa meio que, sei lá, eu estou boicotando o bispo, mas na verdade é que eu não consumo o bispo, então meio que, não sei se vai fazer diferença, mas de qualquer forma eu estou fazendo o boicote, né? Aquele negócio, quando eu faço o boicote eu não faço com a ideia de necessariamente prejudicar a empresa ou provocar alguma coisa, eu simplesmente quero me separar, eu quero ter minha consciência tranquila de que eu não estou investindo nessa empresa, eu como consumidor não estou botando meu dinheiro nesse negócio, o meu apoio eles não têm, se a empresa vai quebrar, não vai quebrar, se vai dar certo, se vai dar errado, aí não me interessa, mas eu tenho a tranquilidade na minha consciência de que do meu dinheiro não foi, né? vocês sabem que eu comecei a deixar a barba crescer em 2019 em função de um comercial da Gillette, eu ofendia todos os homens naquele comercial da Gillette, né? Confundia masculinidade tóxica com masculinidade normal, eu me senti ofendido, parei de usar a Gillette naquele momento, não achei outra Gillette, outro aparelho que funcionasse tão bem, simplesmente deixei a barba crescer. Hoje em dia é por outros motivos, então hoje em dia minha barba virou meio que um sinal aqui, uma marca do canal e coisa e tal, mas começou assim, começou com boicote, e de novo, a Gillette também, não tem problema nenhum, não vai fazer falta a minha contribuição, não importa, nunca mais eu uso Gillette na minha vida, se um dia eu decidir cortar minha barba, vai ser com outra marca, vai ser de outra forma, estou esperando chegar um bom aparelho aqui no Brasil, uma competidora boa da Gillette aqui no Brasil, para mim poder comprar de novo. O ponto é esse, eu faço boicote, não porque necessariamente a empresa vai quebrar ou vai dar problema, eu faço boicote para a minha tranquilidade, o meu dinheiro esse pessoal não vai ter mais, o resto, se vai se dar bem, não vai se dar bem, não tem problema. Mas esse é o problema, essa é a questão, tem muito mais gente de direita do que gente de esquerda por aí, e o pessoal da direita tem mais poder aquisitivo, tem mais capacidade de consumo, então no final das contas isso machuca muito mais os comerciantes, muito mais as marcas do que o pessoal da esquerda, e foi a esquerda que começou com essa brincadeira, estou lembrando vocês disso, quem começou com essa brincadeira de boicote foi a esquerda, e agora estão se queimando, aqui, a Mondelez, de novo, é Lacta, a marca é Lacta, então qualquer coisa, meu boicote pelo menos é a Lacta, embora seja biso, nunca mais eu não compro mais nada da Lacta. Aí ela está falando aqui que a Mondelez Brasil, querendo tirar a marca principal, botando o nome da empresa, que essas marcas você sabe como é que funciona, é um monte de empresinha, um monte de coisa pequena, mas o que importa é a marca, a marca é que é importante, o fabricante da marca bis reforça que suas contratações de influenciadores estão relacionadas unicamente à sua relevância no universo gamer e de entretenimento, sem qualquer vínculo ou apoio político. Sim, a Melendez errou, então se era isso que eles pregendiam ao contratar o Felipe Neto, eles erraram, o Felipe Neto tatuou na testa dele, eu apoio ladrão, eu apoio Lula, acabou, o Felipe Neto nunca mais consegue sair disso daí, como eu tatuei na minha testa, eu apoio Bolsonaro e com muito orgulho e não quero mudar não, e não faço questão de ser patrocinado por ninguém. Aqui, como líder de mercado de snacks no Brasil e no mundo, a Mondelez reafirma o seu absoluto respeito à diversidade de opiniões. Pronto, beleza, tranquilo. Não foi por apoio político, fizeram errado. Poderiam ter dito que não, que é por apoio político mesmo, a gente resolveu cagar para a direita e queremos só vender para a esquerda e pronto, é um direito deles fazer isso, né? E parece que doeu o que eu estou falando, né? Eles pararam de falar sobre esse apoio do Felipe Neto, você vê que aqui ele fala, em determinado momento eles falam aqui, 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 a participação do Felipe Neto na campanha se deu com a participação dele como entrevistado na Pó de Pé, que é patrocinado pela BIS. O episódio foi ao ar na sexta-feira, dia 10. E daí, o Neto publicou lá que a nossa história está sendo escrita com o Sori Lagma, dos extremistas, e vamos vencer sempre, não sei o que lá, né? Enfim, você vê claramente que o pessoal começou a voltar atrás aqui, né? O Felipe Neto mandou mensagem para os seguidores dele, não defendem uma marca, vamos lá, faz clica lá, aposta com o Felipe Neto e BIS, não sei o que lá, mandem amor, não sei o que lá, e beleza, não tem nada contra. A marca BIS em si, é lá, que o pessoal que tomou a decisão, lá não. Eu só não quero ligação com essa gente, não quero ter ligação com o Felipe Neto. Se a marca está patrocinando o Felipe Neto, eu não quero ter ligação com a marca. Não tem problema nenhum, não tem nada contra ele, não desejo mal para ninguém, não desejo mal o Felipe Neto, nem nada, só não quero ligação com esse tipo de gente que coloca corrupto no poder, né? E aqui está o Felipe Neto falando que não que a Bárbara do Te Atualizei, né? Falando sobre o Felipe Neto agora pedindo, não que vamos fazer uma trégua, porque senão a gente não consegue fazer publicidade, né? Ou seja, eles passaram quatro anos perseguindo quem discordava politicamente dele. Patrocinando o Sleeping Giants, não sei o que lá, o pior tipo de boicote possível, depois de passar quatro anos intimidando personalidades que se manifestavam contra a sua causa, agora ele pede trégua. E isso daqui é uma coisa importante porque é o que eu falei para vocês. A esquerda começou esse jogo, mas quem vai ganhar esse jogo é a direita, porque isso é um manifesto libertário. Isso é uma coisa da lógica libertária você ter o boicote social. Você só compra de quem você quiser, né? E aparentemente está funcionando aqui. Você tem aqui as ações da Mondeles Internacional que estão caindo bastante aqui na 11% de queda acumulada no ano. Isso aqui é em relação ao ano, mas ela já teve um valor mais alto ao longo do ano. Está caindo bem aqui nos últimos dias justamente em função desse boicote aí. Se der certo, excelente, mas é o que eu falo sempre. Eu faço o boicote para ter a minha consciência tranquila que eu não estou envolvido com esse pessoal. Não faço questão de dar certo, de dar errado. Se você vai fazer boicote também, se você não vai fazer boicote, cada um faz a sua escolha. Eu não estou preocupado com isso. Eu vou fazer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.